Música Fala molequeira de Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje senhoras e senhores de MyClub do Paz 2019 Senhoras e senhores Isso mesmo que vocês ouviram Se puder deixar o like eu já agradeço de coração Juntos somos mais fortes Beleza? Quem não foi inscrito no canal se inscreva-se Para não perder mais seu tempo Galera alguns jogadores aí Nós temos é Já estou demais no jogo Recuperar a resistência do jogador Nós tínhamos 17 Eu coloquei de alguns jogadores Beleza? Do Fagner, do nosso zagueirão E do Mané O Coutinho eu tirei um pouco aí e coloquei o Beckham aqui E o Beckham estava aqui como volante Aí eu deixei ele aqui como meia Beleza? Ganhamos a última partida Muito bacana Trocamos o goleiro também Lateral esquerda dá até para trocar Vamos ver aqui Se tem lateral esquerdo Mas ele está cansado Vamos trocar para o lateral direito O espírito da equipe ainda aumenta Beleza? Então Esse é o time que vai para campo Mas antes desse time ir para campo Nós podemos ganhar mais um reforço Isso mesmo Pode ser o Neymito Pode ser o Mbappé Então já deixou o like para ajudar o canal Beleza? Juntos somos mais fortes E vamos lá então no empresários Aqui que está show E galera para falar uma coisa aqui Esse My Club está muito foda Estou gostando demais Porque nós podemos ganhar jogadores também Do campeonato brasileiro Lucas Lima O Rodrigo dos Santos Arrascaeta do Cruzeiro Rodriguinho que ainda está no Corinthians Muitos outros jogadores Beleza? Empresário especial É 100 aí que é o custo Temos mais duas vezes Então bora comprar mais uma aí Sem enrolação Já quero comprar só Para sair no abraço Beleza? Vamos lá então Pagar em moedas no My Club Partiu Foi Tem que ser a bola preta pelo menos Pelo amor de Deus E não pode ser o Simeone Eita bola de ouro Quem é? Quem é? François Atacante 82 Beleza? Molecada O que vai fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos já comprar mais uma Que tem mais uma vez Comigo é assim Eu já quero comprar logo Porque Thiago Para nós Já saber quem nós ganhou Quem não ganhou Deixar de suspense para lá No último episódio Compramos um Já ajudou muito a equipe Agora nós precisamos Comprar mais Para ajudar mais a equipe ainda Porque agora nós não podemos brechar mais Nós temos que ganhar todas Então Ficar comprando um Não vai ajudar em nada Beleza? Vamos já para o último aí Partiu então Esse vai dar certo Pagar 100 moedas My Club Tenho certeza Durante a animação De contratação do jogador Ele será contratado De acordo Com as condições Contratuais Mesmo que a conexão Com o servidor Seja perdida Beleza? Vamos lá Agora o Neymar Agora o Mbappé Vamos lá Senhoras e senhores Já deixa o like Quem não foi inscrito No canal Se inscreva-se E quem é esse craque? Quem é essa belezura? É É jogador raro Meu Deus Quem é? É o Deus Ai Vanaken Roveral 86 Cara Eu fiquei muito feliz Porque era o que nós precisávamos Era um meio campo Era um cara habilidoso Belgicano Armador criativo Era esse cara Que a gente precisava Tá lá É nosso Bom galera Por enquanto aí Enquanto o coach Tá aqui na reserva E mostra valor total 308 Então vamos tirar O nosso atacante aqui Beleza? O que nós vencer Ganhamos Aí eu virar 82 Dele também Vamos tirar ele Por enquanto Pra colocar Outro jogador Beleza? Logo logo nós vamos ter que mudar de técnico também Então Vai ficar assim O time O atacante Então Nós não precisamos dele Ele vai ser reserva Se é aí 82 Ele vai acabar virando reserva aí Porque nós temos o Simeone Se fosse dois atacantes Por ponta ali Tudo bem Então esse vai ser o time Cara Nós só não precisávamos de outro atacante Tinha que ganhar um meio campo Ou um zagueiro Não sei se tinha zagueiro Então nós ganhamos um meio campo Ótimo demais Fico triste Porque não ganhamos um Neymar O Mbappé Mas tá de bom tamanho E espero que o PES Sempre traz aí É... Novas Promoções Beleza? Eu acho que só vai trazer agora Daqui sete dias Que tá mostrando aí Seis dias e quatro horas Mas beleza Bora lá Parar de rolar Partida por ranking Encontramos o adversário E a pontuação dele é 400 Vamos tentar tirar mais pontuação Desse cara aí Ele... Eita! 400 por isso Ele não jogou nenhuma partida ainda Rapaziada Então nós vamos vendo aí Que o povo Muitos vão começando agora O outro que nós enfrentamos No outro episódio Só tinha jogado uma partida Esse agora também É a primeira dele Vamos derrotar esse cara aí E olha o time dele Logo no começo Hazard Beckham Coutinho E olha ali na frente Romário Mas beleza Sem parar De enrolar Vamos lá Sem medo Olha o estádio dele Arsenal Cara Esse estádio é lindo demais Vamos apertar logo Eu quero jogar Bole E jogo aqui no estádio do Arsenal Vamos ver aí Primeira partida Que ele faz no PS E já vamos ganhar dele aí Pra ele Ficar sem graça Atenta Deve ser bom ele Mané tocou Chance Bola de fazer o gol Simeone Matador Pro gol Simeone Argentino Gol Do Play Está lá dentro Simeone Galera É nosso 1x0 Chega da boa Simeone Chance de fazer o segundo gol Dominou o Beckham Tocou pro Simeone Pra bater pro gol Pegou o goleiro Chega da boa Olha a chance Botou o toque pra Simeone Tentou o Simeone Esse atacante é bom demais Ele foi pra cima Pra meter Cruzamento Castelo pro Mané Ia bater Mas não deixou A marcação Toque bom Mané bateu Pro gol Boa chegada do Simeone Matador Simeone Cruzou pro Mané Pro gol Pro gol Simeone Simeone Gol Do Play 2x0 Para nós Simeone Simeone Foi pra cima do Davi Luiz Chegou Simeone Bateu Pegou o goleiro Olha de cobertura Partiu Bateu Passou pelo goleiro E raspou E raspou a trave Felipe Coutinho Errou Inacreditável Eu vi ele sozinho Sozinho Ele o goleiro Quando eu vi que ele encheu a barrinha Eu falei Vai errar Vai errar Ele errou Ele tá muito nervoso Ele chutou na trave Toque bom pro Romário Bateu de longe Pegou o goleiro Ele vem com o Hazard Chegada boa Tocou pra bater De novo o nosso goleirão Eita não Não Errou a defesa Salvou A marcação Aí a bola é nossa Romário Pro gol Do Arsenal Caralho Mano Vocês tinham que ver o gol Foi no erro da marcação Fui dar chutão Bateu no jogador Olha aí Mano Olha Cara 2x1 Ele fez o gol no começo Do segundo tempo E agora O jogo vai ferver Ele devolveu a bola Chacipou pra bater pro gol Não podia ter perdido Não podia ter perdido Bom toque pro Mané Chace de segurar o jogo No cruzamento Chacipou pra bater Pra matar de vez O jogo Eu acho que foi o meio campo lá O novo que chegou agora Tá lá Bateu A vitória A vitória é nossa Vanaken Mané e Simeone Fizeram os gols Simeone já faz o seu terceiro gol E o Vanaken que chegou agora Fez o seu gol também Vitória por 3x2 490 pontos Estamos subindo bastante Beleza Então galera Um episódio muito bacana mesmo Gostei muito desse episódio Os últimos dois episódios aí Esse e o outro Ganhamos E ainda ganhamos jogadores de alto nível Beleza O time tá melhorando O eleito tá melhorando Então vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa o like Deixa o gostei Quem não for inscrito no canal Se inscreva-se Juntos somos mais fortes Até a próxima Um forte abraço E... Falou E...